Hoje vamos receber aqui o presidente do PTB de São Paulo, Zuzu. Pode apresentar aqui a nossa presença ilustre nesse programa? Recebam, Otávio Facuri ou o querido Faka. É o Faka, ele é presidente do PTB de São Paulo, vice-presidente do Instituto Força Brasil, empresário, e vem de uma família de libanês. Uma longa tradição de empreendedorismo, formado pela GBA. É um cara que top de linha e está na política. Entrei, né? Você entrou na política? Mais ou menos, ainda estou naquele limbo entre política e empresário, nunca deixei de ser, mas estou naquele limbo, sabe? Você está ali dirigindo... Que a família não apoia e você vai lá. Família, uma parte dela apoia, a outra parte fiz que não viu. E por que você foi para a política? Eu vejo agora muitos... Isso. Porque eu cansei de reclamar. Então, eu vou dizer uma coisa para você. Eu também era um cara que entramos aqui na política, a rádio aqui também virou, na época do professor Vila, do Reinaldo. Foi para essa linha, eu falei, pô, vamos fazer um programa que a gente possa conversar mais numa língua, porque eles são muito sérios, Alberto. O político, ele tem que ser muito sério. Por quê? Porque é o voto que você vai dar no carro, você vai confiar naquele carro. Mas, normalmente, o problema político é assim e tal. E também a gente não entende muito, nunca teve a proximidade com a política. Eu sou de uma geração que falava, não, política é chato, não quero saber de política. E deu no que deu. Então, a nossa contribuição é sentar aqui com o candidato, sentar com todas as cabeças... Escutar, se a gente não entra, se a gente não entra, eles fazem o que eles quiserem. É, então, é o que muita gente... Eles vão tirando a liberdade de expressão das pessoas. Você que é um jornalista, que é um do comunicação, pô, daqui a pouco o cara vai vir aqui dizer o que você pode e não pode falar, pô. Então, tem que entrar. Sim, mas isso é meio assim. Já é, já tá assim, né? Já é meio assim. É meio assim porque existe o controle. E esse controle, alguém vai ter que exercer, não é? E aqui no Brasil a gente precisa... Eu acho, cara, que o Brasil precisava de duas coisas. Do quê? Ele precisava... Uma guerra. Lei, ordem e punição. Lei tem, é que não é aplicado. Então, ele precisava ter lei, precisa ter ordem e punição. O que falta no Brasil é punição. Pera de morte. Não tem punição no Brasil, entendeu? Você é a favor da pera de morte? Não, não é questão de ser a favor de pera de morte ou não. Eu acho que aqui no Brasil falta isso. Se você conseguir fazer o cara ficar preso, o número de anos que ele tem que ficar preso, já é um começo. É, é uma coisa assim, muito esculachada. É muito esculachada. Esculachada. A Suzane Richthoff é candidata a vereadora. Já tá, olha o esculacho. Saiu no Estadão. É, viram? Candidata a vereadora. Estia tada com selfie na faculdade de farmácia. Pois é. Dando autógrafo. Eu acho que tem gente que fez tatuagem. Mas a fama, a fama da pessoa, a fama é vazia. A Suzane Richthoff é famosa. O goleiro Bruno é famoso. As pessoas gostam de pessoas famosas e tal. E não importa por quê. E não importa por quê. Então eu acho que isso é uma coisa que falta, né? De ser mais... Eu não sei. Seletivo. Não, eu acho que é muito... É muito... Sabe? É qualquer coisa. É várzea. É várzea. Posso fazer uma pergunta pro... Pro Fáca? Não, só mais. Oi, pois não. Posso fazer uma pergunta pro Fáca? Pode. Vamos lá direto já pra política falar a respeito do Bolsonaro. Você acha que ele vai pro PTB ou você acha que ele vai pro PP mesmo? O que você acha? Como tá essas articulações aí? Roberto Jefferson é um cara que gosta muito. Ele se envolve em polêmicas aí em nome do Bolsonaro. O que você acha que vai acontecer aí pro ano que vem, hein? E estão falando do Republicanos e do PL nessa construção. Exatamente. Estão falando desses três aí. O que eu acho que ele devia fazer é vir pro PTB. Eu vou fazer meu jabazinho aqui, né? Mas tem uma pressão porque... Quem que tá no PP hoje? Ciro Nogueira. Ciro Nogueira e o Arthur Lira. Então são os caras que querem... Que estão ali de certa forma... Articulando. Articulando. Então sempre é uma manga da outra toma, né? Os caras ameaçam. Ah, não. Vai ter isso, vai ter aquilo, se não vier. Então tem um... Eu não sei que jogo tem, mas tem um jogo. Então é uma chantagem geral. É, eu não vou falar... Mas essa é a palavra. Chantagem geral da nação. Se vai caçar a chapa, se não der, o outro não pauta lá, o ACCJ tá lá. É o Senado chantageando o Supremo, o Supremo chantageando o Executivo, o Executivo. Exatamente. E no PTB ele tem o que ele precisa. Todos os senadores ele pode lançar lá. E a gente toma ferro sempre. Sempre. Sempre vendo na nossa. É. E aí o cara acha que vai chegar lá, que nem você falou lá pro japonês lá. Vai chegar lá e vai dominar tudo. Chega lá e o cara só senta. É, mas porque o esquema é muito... O esquema já é montado, né? O esquema já é prontinho pra... Você percebe. Então, mas aí eu te pergunto, por exemplo, o cara que é empresário, o cara que é empresário, porque às vezes a gente recebe empresário e o empresário sempre cuidou bem dos negócios. Você vê os bons empresários do Brasil passaram por governo militar, por Blula, Dilma, todas essas porcariadas que passaram e eles sempre se deram bem. Mas eu vejo uma movimentação dos empresários também indo pra política. Não sei se isso é bom. Vou dizer, eu acho bom, mas é estigmatizado. Pra você ter uma ideia, a cabeça dos caras não consegue entender no empresário lá. Eu tive minhas contas abertas, você viu lá na CPI, o cara só faltou saber... Você estava na CPI? Fui na CPI. Mas ficou em silêncio, né? Não, silêncio. Então você não viu. Eu tinha o HC, né? Eu tinha o HC pra não falar nada. Eu respondi tudo. O que você fez? Qual foi a acusação? Negacionista? É, espalha fake news. Na verdade, assim, a minha opinião não serve. Quando ela não serve, ela é taxada de fake news. E se alguém que está ligado a mim também tem uma opinião que eles não gostam, é fake news e você está espalhando fake news. E o momento... Ah, Suzane Borruchtaf é fake news. O momento de... É fake news? Aí, ó, gordão. Ela tinha saído não sei aonde. Tá vendo? Você falou assim. Não, não foi eu que falei, foi ele. Não, foi o Estadão. É, então. É fake news. Ela está com o direito cansado, não tem jeito. Otávio, talvez, já que você mencionou a CPI, talvez o momento que mais repercutiu foi aquela sua troca ali com o senador Fabiano Contarato e Espírito Santo. Delegado homossexual, ele também fez um depoimento ali emocionado, ali condenando uma declaração tua na internet. Você até publicamente pediu desculpa. Teve até matéria no Fantástico. Qual é a sua versão daquele acontecido? É, eu tento separar quando a pessoa está falando certo e quando está de zoeira, né? E no caso do Fabiano Contarato, eu senti que tinha alguma coisa nele que estava magoando. Eu acho que, depois fui ver a história dele, parece que ele sofreu discriminação no passado, tem um passado de discriminação, o que eu acho injusto completamente, não concordo com nenhuma discriminação. Então, eu entendi, daquela momento eu entendi que o meu comentário jocoso possa ter ofendido se ele teve realmente uma discriminação e eu senti que tinha que me retratar com ele publicamente. Eu não tenho compromisso com fazer, se realmente eu entendo que eu fiz alguma coisa que magoou a pessoa, eu não tenho problema de pedir desculpa. Agora, outros vieram na cola. O Randolfo veio na cola, né? Não, mostrou lá um vídeo dele saltando. Ah, o senhor me ofendeu, não sei o quê. O Randolfo é um macaco velho. É, mas é um macaco velho. Eu já vi vídeo dele. Esse cara cavou o pênalti. Cara, ele tem vídeo, ele tem vídeo e live dizendo que não liga pra chamar ele de vazio. O Randolfo, ele caga, ele caga o pênalti dele. Então, ele veio falar, você não vai se retratar comigo? Eu só falei pra ele que se ele tivesse ofendido, que ele podia me processar. E também, ô Faca, você também foi acusado da questão do gabinete do ódio, que eu faço parte também. Queria saber que você esclarecesse o que é o gabinete do ódio, se você tem alguma ligação, se existe, quando você pagou algo. Porra, até hoje tem gente me pedindo pra eu pagar a mensalidade. Cadê meu jabá? Dia 15 já e agora. Pois é. E tô dois anos atrasado, tá? Não tô pagando ninguém dois anos. Não, o que que acontece? Logo depois que passou a eleição, eu tinha montado uma reunião com um grupo de pessoas, que tinha conhecido na campanha ou antes, e saiu uma foto, vazou um grupo lá, um grupo que a gente montou pra combinar aquilo, vazou pro Felipe Moura Brasil, que fez aquela reportagem, que fez uma reportagem dizendo que tudo aquilo era um grupo controlado pelo Planalto, que tinha mensagem, que tinha ordem, dinheiro. E eu, aparentemente, era quem pagava todo mundo pra fazer, pra espalhar as notícias difamatórias que supostamente vinham. Só que assim, fiquei um ano, virou até caso de polícia, porque virou inquérito, CPI, STF, entraram na minha casa, e quando vieram pegar meu telefone, sabe o que eu fiz? O advogado tava ali, não dá a senha do telefone, eu falei, dei a senha do telefone, leva e leva com a senha, desbloqueei. É mesmo? Pô, não aguentava mais ficar sendo acusado de coisa. Pega. Vem aí no telefone, vem aí se alguém me dá a ordem. E foi provado alguma coisa? Foi, foi. O inquérito das fake news tá lá, tem um parecer lá do Aras, que é secreto, mas eu vou falar sobre ele, não posso mostrar ele, que já falou que eu não cometi crime nenhum. Então, eu tô esperando o arquivamento do negócio. Mas isso aí, mas isso aí, eu chamaria de desmoralização, porque começou com a direita desmoralizadora lá nos Estados Unidos. Era o quê? Era um grupo de direitos desmoralizando os caras, que é aquela coisa desmoralizada. Mas desmoralizar os caras é o quê? Falar que eles, falar que teve um mensalão, um petrolão, que eles roubaram, isso é desmoralizar? Não, não, não. É assim que a direita fez aqui, começou a acusar, de verdade. O que eu digo é o seguinte, você tem um cara que tá lá, e aí você desmoraliza ele, aí tem uma turma que vai lá e desmoraliza. Como tivemos os blogs, os blogs também financiados. Não, tinha o sacramoto da vida lá, que era financiado. Então, não, eu não sei. Não, saiu já, distinto. Então, isso eu não sei. Saiu também disso. Entrevista do Rui Falcão, entrevista do Gilberto Cavallo, já admitindo que eles tinham lá os Maves. Então, isso aí é fenômeno de rede social. Mave é militante e ativista virtual, não é isso? Não, militante e ativista virtual. Então, mas a treta, a treta, porque cada um fala... Não tem na direita militante, só que aí não é pago, os caras fazem isso porque gostam. Isso, é orgânico, é orgânico. Então, como tinha a direita, agora tem a esquerda também. Então, o mesmo processo que existia lá, existe aqui também, porque é uma disputa para ter voto para o poder. A treta aí era o quê? Era o dinheiro público ser colocado nisso. Essa é que é a questão desse fake news. No caso, era para os outros. Para mim, eu não recebo nada de governo. Por que me puseram nisso? É porque a gente tem que... Se esse cara tem condição de financiar alguém, vamos já jogar o nome dele na lama? Porque assim ele para. Só que assim, jogar o nome na lama com o quê? Se eu consigo abrir minha vida para os caras e mostrar... Já quebraram o meu sigilo três vezes. E não acharam nada. O cara fica lá reclamando do dinheiro da igreja, o dinheiro do... Uma política é assim, né, bonitão? Pois é, pois é. Uma política é assim. Eu só não posso reclamar porque se um dia eu entrar na política, eu tenho que mostrar até o imposto de renda, mas eu não tenho problema com isso. Entendi. Ô, Faca, mas você acha que esse ataque a essa direita é por ela ser orgânica? É. Você quer... É porque ela é orgânica. Não tem orgânica. Se você transitar dois, três dias na direita... Cara, não tem organização, não tem chefe. Não tem nada, cara. É uma bagunça só. Agora mesmo... Todo mundo... Aí aparece um querendo ser o chefe do outro, querendo mandar. Não dá, cara. É muito orgânico. Mas você é um cara no mercado financeiro... E a esquerda não entende isso porque eles têm linha de comando. Sim. Eles têm linha de comando. Todo mundo pode brigar numa sala. Quando decide uma coisa, vai todo mundo obedecer. Então, mas... Então, eles não entendem como é que a direita conseguiu ascender sem comando nenhum. E ficam querendo achar que tem um comando. Sim. Mas, ô, Faquinha, presta atenção. Vamos sair do Brasil? Vamos. Vamos sair do Brasil porque senão fica Bolsonaro... Arrastar a cuera. Fica arrastar a cuera. Que é o Partido Democrata. Que é o Liberal do Trouxa. Quando eles sacaram o que o Trump fez, eles começaram a fazer a mesma coisa. E fizeram isso em cima da pandemia. Esse negócio do Trump é genocida, o Trump tá matando pessoas, o Trump não sei o quê. O mesmo esquema que o Trump usou, eles também usaram quando o Trump se deparou. Soltando o discurso repetido às mil vezes. Então, mas só que aí, aí que tá o grande problema. Quem vai controlar isso? Não tem, eles controlam tudo. Eles controlam a mídia. A esquerda controla a mídia lá, nos Estados Unidos. Eu não sei, cara. Ele controla a rede social. Principalmente a... Quem que caiu durante a eleição? Quem que perdeu a conta durante a eleição? Trump. Não. O Trump, mas ele ganhou a eleição assim também. Ele ganhou a eleição sem perder a conta dele. A eleição de 16, ele... Não, não, a conta... Não, tudo bem, ele perdeu a conta. A conta que você diz é a conta. A rede social, o Twitter foi bloqueado, ele tem no Facebook, ele não conseguiu. Ele tinha engajamento. É, não dá pra entender. Não dá pra entender. Ó, só pra ter uma ideia, semana passada, o número de mortos no Covid, durante a gestão Biden, ultrapassou da gestão Trump. Saiu até em todos os lugares. Alguém chamou o Biden de genocida aí? Não. Não. É discurso por um lado só. Esse duplo padrão, a pauta escolhida. É, mas eu tô cansado de saber. Mas isso aí também, se fosse da canhota, o cara também ia se ferrar, que é a Argentina. Alberto Fernandes. O Fernandes é canhoteiro. Sim. E tá na conta dele também. E caiu na conta dele. Tá na conta dele, mas quem que a mídia pega no pé? Não, pega no pé dele. Pega lá, lá pra caramba. Lá é o contrário. Não pode ter. Lá é o contrário. Mas pode ter tesoura lá também, que nem tem aqui. Aqui a mídia pegava no pé do PT quando queria que o PSDB voltasse. Aí sim. Aí sim. Lá o governo reclama da mídia, porque fala que a mídia é de direita. Mas o PT não reclamava da mídia, que falava que é da direita? O Lula falava que a Globo era de direita. Quem tiver no poder, o cara vai usar narrativa. Narrativa. Vai usar. Todo mundo é de direita pra eles. Ou a S era de direita, ou é fagaceira de direita. O cara é socialista, faz tempo, professor de sociologia, da coluna lá. Como é que os caras passaram 15 anos dizendo que é fagaceira de direita? É. O Faca, eu tava tentando abordar esse assunto? Você é um cara do mercado financeiro. E é um cara que, essa pauta todo mundo concorda, que é anticorrupção. Você foi o cara que bateu pra caramba, falou que o PT roubou o caramba. O que aconteceu agora, no atual governo? É um governo que não tem corrupção. Como é que você avalia estando mais próximo? Eu vou dizer o que eu sou. Como eu não tô lá dentro, eu vou só dizer das pessoas que eu falo. Não tem uma corrupção, aquela, de promoção, promovida e assistida pelos entes governamentais. Tipo, o cara não entra lá com esquema... Troca de favor, com empreiteiro. Tem, por exemplo, tem nomeação política? Tem. Aliás, isso é um erro que eu falava durante a campanha. Um erro estratégico da campanha do Bolsonaro, ficar falando que não vai nomear, não vai ter nomeação política. Nomeação política não é problema. Não tem como não jogar esse jogo. Não tem problema. O problema é você nomear o cara que já tá armado pra fazer um esquema de roubo. A diferença é você não fazer uma nomeação política no governo Bolsonaro, é você chamar o cara aqui... Tá bom, Ciro Nogueira, você vai nomear alguém? Tá bom, quem é o cara? Tá, chama o cara aqui. Tá. Você fique sabendo que você tá indo pra esse cargo, ó. Mas se tiver, fizer lambança lá, eu não vou segurar a polícia, vou investigar. Se você for achado, vai ser preso, condenado. E avisa o cara que indicou. E se você indicou aquele cara e ele fizer lambança, eu vou te expor publicamente. A indicação é do cara. Então você simplesmente avisa aqui. A diferença é essa. Um é, vamos chamar os caras, vamos pôr todo mundo lá e já tem o esquema combinado de percentual aqui e ali, que era o esquema do Petrolão. O Bolsonaro é muito desorganizado. Ele não soube colocar na planilha da empresa. Não, a questão pra mim é que ele não comunicou direito. Eu não tenho nada contra a indicação política. Rui, ruim o esquema dele. O esquema vai ser... Você olha, todo mundo honesto. Pô, você tá brincando. Honesto Carvalhosa. É, todo mundo... Breakzinho pra rede? Então vamos fazer um brequezinho pra rede rapidinho. A gente continua o papo aqui na Panflix. Hoje estamos aqui com o próprio Faka. Faka com K, viu? Twitter é o próprio Faka. Deve brigar pra caramba. O Facebook é o Faka com K. Tá aí os seguidores dele. Que é o Otávio. É o Otávio Facuri aqui conversando com a gente na Jovem Pan. Vai lá, Reginaldi. A gente continua na Panflix que o papo tá bom. Muito bem. Perguntas? Perguntas. Mas eu tenho. Otávio, eu queria te perguntar o seguinte. Sem paixões políticas aqui, você analisando estritamente na posição de um player do mercado financeiro, é inegável que o atual presidente, ele inflama a crise institucional permanente. Tá no momento aqui que ele botou a viola no saco, até por uma imposição da realidade, senão ele que ia pro saco. E ele tá mais manso no momento. Mas ele tem todo um retrospecto aí de inflar, insuflar todo esse atrito institucional. E isso certamente acaba reverberando na crise política institucional e nas perspectivas prognósticas do Brasil no mercado, pra captação de investimentos. O custo do Brasil fica mais agravado e mais agudo. Eu queria te perguntar, você não acha que... Qual é o pleito dele pra reeleição do ano que vem? O que ele de fato vai afirmar e vai poder, sabe, projetar pro segundo mandato? Qual é de fato a pauta dele pro segundo mandato? Então eu vou começar respondendo a tua pergunta, analisando a pergunta em si, né? Eu acho que o Bolsonaro é uma pessoa que tem uma maneira de falar mais inflamada, sim. A gente sabe que ele teve carreira parlamentar, então o parlamentar tá acostumado a falar. Então ele às vezes fala de uma forma como se ele estivesse na tribuna, tá? E isso não é uma crítica no geral. Acho que em certos lugares você não tem que usar o estilo de tribuna. Ele tá no executivo hoje. Então a minha crítica em relação à forma que ele fala não é a forma que ele fala. Os outros caras falam também. Só que eles falam na tribuna e às vezes na imprensa, mas de outro jeito. O que eu acho errado da forma que ele fala? Eu acho que como presidente ele tem maneiras de agir. Ele tem uma caneta. Em vez de falar contra fulano, usa a caneta de presidente. Faz um decreto. E ele consegue combater o que ele quer combater falando menos e usando mais a caneta. Então esse é o meu lado. Eu não acho que tem que ser crime... Ah, ele fala demais. Ele sempre falou. E é o jeito dele. A única coisa que ele às vezes não entendeu que ele tem a caneta hoje, ele pode se comunicar pelas ações. Você fala isso politicamente ou você fala em... Eu falo que politicamente atrapalha ele porque propicia, por exemplo, criar uma narrativa igual a essa que o André repetiu. Ah, ele... O mercado não liga pra isso. O mercado quer saber se a economia tá indo bem, se as contas fiscais estão indo bem e se você... Aquilo que fecha a conta pro investidor. Muito bem. Tamo de volta aqui no programa. Rápido e sem dede. Ó, foi, né? Ó, foi o quê? Mas eu tinha que responder ele no tempo. Não, eu vou responder depois. Muito bem. Tamo aqui... Não deixo nada sem resposta. Tamo aqui com o presidente do PTB São Paulo, vice-presidente do Instituto Força Brasil Empresário. Tamo aqui com o Otávio Facuri, que é o FACA, conhecido nas redes sociais como FACA com K. O Twitter é o próprio FACA e o Instagram, Otávio Facuri. Facuri é difícil falar, por isso é o FACA com K, o Facebook, ou FACA. Muito bem. É isso. Ele tava respondendo sobre o Bolsonaro. O ambiente de incerteza que é criado, inegavelmente, isso acaba reverberando na capacidade de atração de investimentos. Quem é que, em sua consciência, vai querer investir num país onde você não tem previsibilidade mínima, olhando adiante? Mas eu queria te perguntar, você fala que é narrativa, mas é narrativa que a gente tá vivendo a pior inflação dos últimos 21 anos? É narrativa que é a pior crise hídrica dos últimos 90 anos? Não, não é narrativa, mas ela é mundial. A questão é mundial. Não, mas é mais aguda aqui, comparativamente aos países emergentes. Porra, a mina tá falando que... É mais aguda aqui. Na Inglaterra não tem ovo, porra. Então, a questão... Não sei, mas é a campanha. O Marinho tá fazendo campanha. Só que isso é narrativa mundial. Choque de oferta é narrativa. É só a narrativa. A interrupção na cadeia produtiva veio no mundo inteiro. Porque o mundo hoje é ligado. Então, se você tem uma interrupção numa cadeia produtiva na Europa, ela vai bater aqui, aqui, bate lá. Agora, o que eu sei é que a par de alimentos, o Brasil ainda é o celeiro do mundo. Então, em algum momento, a inflação de alimentos mundial vai beneficiar o Brasil. Porque a gente produz o que tá em falta lá. Então, isso é uma coisa que tem que ser capitalizado pelo governo. Se eu estiver no governo, eu arrumo uma maneira de não deixar faltar financiamento pro agro. Porque essa é a hora da gente entubar o mundo inteiro com o nosso produto. Então, se essa é a linha, se eu tô no governo hoje, é isso que eu faria. Chama todo mundo, vamos viabilizar o agro. Não pode ter quebra de safra, não pode ter... Temos que atender o mundo. Ah, o porto, não sei o que é esse rosto. Mas custa em demanda. Construa. Eu sei, mas custa. O que as pessoas... Mas o retorno é o... Não é o custo, é o retorno. Sim, mas o que não foi falado, porque ficou esse cenário de vacina, tira a vacina, toca, não sei o que. O custo que isso vai ter. O custo que essa pandemia... Estamos vendo. A inflação geral é o custo. Mas não teve nenhum líder político do mundo inteiro que falou, ó, o negócio vai ser difícil. Vai ser complicado. O funcionário ainda disse, ó, vocês vão deixar pra depois, a economia a gente vê depois, vai chegar. Ele falou isso aí. Então, desculpa, eu discordo de você. Ele falou, essa coisa de fechar tudo no mundo inteiro, não é só no Brasil, vai trazer a conta, o ano que vem vai vir essa conta. Tá chegando. Então, eu discordo que não teve ninguém que falou. Ele falou daquele jeito dele, você pode concordar ou não, mas disse. Então, mas foi andar no cavalo, foi tomar... Deu cloroquina pra Ema. Cloroquina pra Ema. Isso que não pode. Ela se empolga. Entendeu? Esse é que é o negócio. Mas falou. Agora, o senhor é presidente do PTB, né? Aliás, o senhor já perdeu vários processos pra mim, né? Ele é bom ver o senhor. O cara de perdedor de processos. Já tentou me processar, já perdeu sete já. Agora, eu quero saber se o senhor vai ser presidente do partido, pra que ele presidente do partido lida muito bem com o fundão, né? O senhor gosta de dinheiro. Ou se vai ser candidato mesmo, do executivo, legislativo. Como é que vai ser isso aí? Olha, o PTB tem um dos menores fundões aí. Mas tem. Entendeu? Tem. Você dividir pra cada candidato, acho que dá uns 30 mil pra cada um de dinheiro de campo. É 20 mil. É o caro popular. Tá bom, já. Tá pouco, né? Pouco. Mas é... Não, eu não tenho pretensão de ser candidato. Pra cada candidato? Bom, os caras ganham milhões nos outros. Ah, mas então, se ganha milhão, então vamos querer também milhão, né? Não tem que ter ninguém. Acho que ninguém tem que ter nada, não. Tá louco. Eu também concordo, mas eu não vou... Mas você pode estar pouco, está louco. Eu não seria contra o fundão se os outros ainda tem. Ué, mas o presidente, todo mundo não exalta ele que ele fez uma campanha com dinheiro ridículo. Concordo. Então, se o cara é bão mesmo, o cara... Eu, sinceramente, se eu fosse parlamentar... Todo ano eu começava a minha legislatura propondo um projeto pra cancelar o fundão. Mas não vai, né? Não cancelou o fundão, aí eu também quero a minha parte. Mas vocês que são presidentes de partido que tem que colocar isso em pauta, não? O certo é, o certo é... Quem é contra o fundão, tipo o novo, ou eu seria também, se eu estivesse lá, pauta no primeiro mês de governo, projeto aqui pra suspender o fundão pra sempre. Ah, não passou. Beleza, então não passou, vamos dividir, eu quero a minha... Não é que nem o novo, ah, não quero, o outro usa, você tá dando pro teu oponente. Tá bom, pelo menos os caras continuam convictos no que eu acredito. Tá bom, mas eu também tô convicto, só que eu vou deixar o outro usar e não vou usar. Ah, bom, aí tá bom, então você vai lutar uma guerra, você vai deixar todos os teus fuzis na mão do teu inimigo e vai lutar de... Ah, fuzis tá usando, mas é uma arma de dinheiro. Não, não é uma arma de dinheiro. Vocês não exaltam o Bolsonaro que conseguiu? Então. Ele não é o exemplo? Ele é o exemplo que arrasta. Aí, ô Faca, desculpa te falar, apreça um minutinho. Tá que é uma campanha de demutados, só quando fala, cara. Mas tem que viajar, tem que ir lá. Aí você tá me falando o seguinte, o novo, ele tem uma convicção dele. E aí, ele, a convicção, ele vai até o fim e deixa o outro usar. Você fala que tem uma convicção, mas, então, porque você é voto vencido... Quantos projetos o novo apresentou pra que sustentasse um fundo? Aí, se você é voto vencido, então dane-se a sua convicção, você tem que continuar com a convicção até o fim. Como que eu vou acreditar num cara que tem uma convicção, mas se... Mas quem falou que é essa minha convicção? Ué, você não falou que... Eu falei que arrastou estruturalmente contra o fundão. Agora, se ele vai ter, por que eu vou deixar pros outros? Ah, então... É isso aí, aí é engraçado. É que nem aqui, pensa você. Você pode ser um desarmamentista. Certo. Mas você tá num campo de batalha, o cara tá com o fuzil te atirando, você vai dar o teu pra ele? Não, você vai usar o teu pra se defender e atirar de volta. Mas aí você tá falando de... Aí nunca muda também. É, não muda. No meio de uma guerra... Eu sei, mas o PTB não vai mudar. Não vai mudar, mas eu, pra ser fiel à convicção, eu, se eu fosse um deputado, um senador, entraria, primeiro momento da minha legislatura, apresenta o projeto, defende o projeto pra suspender o fundão. Não adianta. Eu sei, mas é o jogo jogado. O jogo jogado. Não adianta. Eu sei, mas não adianta. É que nem a urna. Não vai ter. Fala, eu sou a favor do fundão, sim. Ponto. Não, eu não sou a favor do fundão. Então, mas é sobre isso que eu tô te falando. Eu sou a favor de, se houver fundão, eu não vou deixar tudo por outro. Então, você é a favor. Eu sou contra que ele tenha, prefiro, se eu pudesse, apagava pra todo mundo, cancelava esse negócio. Pronto. É convicção, Gordão? É lógico. Como que você vai entrar no jogo jogado? É difícil. É difícil, você já entra perdendo. Já tá dando adquinha aqui. Que você deu uma bela de uma lapada nele aquele dia. Quem? O Kataguiri. O Kataguiri? Ele chegou no jogo, ele chegou aqui pra falar... Das raposas. Não, mas não é isso. Não é isso. O Kataguiri é um moleque legal. Não, mas não é isso. É porque quando você vai, é o que o Gordão tá falando. Você tem a convicção, eu tenho a minha convicção, ele entra. Aí eu chego aqui, eu falo, porra, eu quero ir lá. É importante. Quero mudar o Brasil. A primeira coisa, o cara que fala, eu vou mudar o Brasil, já tá mentindo de cara que ele não vai ver. Tem que fazer sozinho isso aí. Aí o cara chega, cheio de vontade, fala, porra, eu tenho minhas ideias. Quando você chega lá, é o partido que manda. É outro rolê. É o que você tá falando. Você vai chegar lá, tem o fundão. Você fala, não, eu vou dizer, eu sou contra o fundão. Mas aí você fala, eu vou ter que disputar uma eleição, isso aqui vai me beneficiar. Você vai usar. Porque é jogo de poder, Gordão. É jogo de poder. Quando você chega lá, você tem um gabinete lá. Um gabinete de deputado tem lá 30 cadeiras pra preencher. Um deputado vai lá, eu não quero gastar essas 30 cadeiras, eu vou colocar 5 assessores. Aí vai lá um cara tipo o Randolph Rodrigues, que tem um gabinete super atuante, o cara tem 30 e mais algum que ele peça de outro. E o cara consegue ir lá, entra no Supremo, entra abrir. E você com 3, 4, não consegue. Então você precisa em paridade de armas. E quando você tá lá, eu vou ser aqui, eu não vou gastar, eu vou botar só 5 pessoas no meu gabinete. Aí você vai ser um deputado que não faz nada. Gordão. Não consegue, pô. Tá bom. Você tem um compromisso com o teu eleitor de produzir, pô. Como é que você vai produzir com 5 pessoas? Calma, Fá, que você tá nervoso. Tá nervoso. Vamos chamar os caras da CPI lá também. Fica nervoso. O Gordão. O Gordão. O Gordão. O Gordão nunca brigou na escola. Não. Ele tomava coetidão. Ele não brigou na escola. Na escola, cara, você entra numa briga achando que você vai perder? Nunca? Não. Deu o primeiro soco? É isso? Você vai entrar numa briga de escola achando... É isso que ele tá falando pra ele. Você espera tomar ou você dá? É o que ele tá falando pra ele. Ah, vai entrar na eleição? Então, pela sua convicção, você vai ter de mão amarrada, você entra... Não, eu tô entrando na briga pra apoiar. Mas é o que minha mãe sempre falou pra mim. Se você acha que você vai perder, você pega o que você tem na mão e dá na cabeça do outro. Porque é o que você tem. Não, não é. Mas eu tô querendo ele fazer. Mas cada... Não, peraí. É o que ele tá fazendo. Falar, é não, eu sou contra, mas o dinheiro entra, eu vou usar, não tô nem aí. Então, você é a favor e ponto. Não, não é assim. Vamos deixar o que é claro, é claro. É lógico. Ele é a favor. Não é assim. O novo, a turma do novo lá, os caras não são a favor e eles não usam. Então, eles não são a favor. Acabou. Se você fala que não é a favor e você usa, você é a favor. Ponto. As coisas são o que são. Mas conversa com os caras do novo. Ah, é. Mas por quê? Conversa lá com os caras do novo. Eu tô conversando com vários. Conversa o quê? Conversa o quê? Sobre isso. Conversa em off. Isso é discurso, cara. Tá, mas os caras estão fazendo o que estão fazendo e a gente tá vendo. Ponto final. Discurso. Começa com os caras. Então, vamos falar de fatos, então. Mais um fato aí. Não vem não que você já deu o fato da crise hídrica aí, que você também tá numa puta campanha aí, que não tem fato nenhum. Mas não vai usar fundo eleitoral na crise hídrica. Quando você tomar banho frio lá na granja, você vai lembrar de mim. Eu já tomo. O ofurano tá quente. O ofurano tá quente. É, o ofurano quente. A hora que o ofurano ligar quente. Tá, tá bom então. Isso aí tá torcendo agora pra faltar tudo. Culpa do Bolsonaro, que tomou toda a água. Isso aí, isso aí. Isso aí é do calcinha. Isso é absoluta covardia que você tá fazendo. Tudo bem. Você é vice-presidente do Instituto Força Brasil. O Instituto protagonizou na figura do presidente dele, né? O Elcio Bruno de Almeida. Um momento marcante da CPI também. Sobre a suposto tráfico de influência pra compra de vacina. Ele até, ele negou a história da propina por vacina, mas ele admitiu que levou o Dominguete e o Cristiano Carvalho ao Ministério da Saúde pra ter uma reunião. Mas aí, enfim, em que pé ficou essa situação? O relatório da CPI tá pra vir em breve. Vocês temem alguma represália legal, formal, em breve? Não, temeram, temo, porque ele não praticou nada de ilícito. O que ele fez foi atender um pedido do reverendo lá que ele conhecia. E eu, por exemplo, fiquei sabendo depois disso. Porque eu fico em São Paulo e não tenho participação executiva no Instituto. Eu entrei como patrocinador. E garoto propaganda, digamos assim, né? Vice-presidente daqui, mas pra patrocinar pelas pautas. Não tava na pauta especificamente ajudar alguém a conseguir uma audiência, né? Agora, dentro da pauta de lutar pelo país, ajudar a saúde pública, encaixou-se. Então, ó, vou atender um pedido do reverendo lá e dividir uma reunião que eles já tinham marcado no Ministério da Saúde pra pôr um cara que ele não conhecia. Ele não conhecia esse cara. Ele não conhecia o cara lá, que foi naquele dia que conheceu e levou. E depois não falou mais com o cara. Então, e ficou estigmatizado por isso, mas esse foi o único erro dele, levar um cara que ele não conhecia. Ô, Faquinha, vamos falar de futuro, vai. Você fica aí, essa porcariada aí. Você viu o Cirão, né? Cirão da massa. Cirão disse o seguinte. Minha... Atenção, Marinho. Terceira via, chapa a tênis. Ciro Gomes. Abre aspas. Minha relação com o lulopetismo está encerrada. Isso aqui no Estadão hoje. Isso aqui não é fake news, não, hein? Ele fala o seguinte, e você sabe que os caras dizem que ele traiu a canhota porque ele não apoiou a Dade. Lembra que foi pra Paris? Então, quer dizer, e a turma vê ele como um canhoteiro. Então, tá rachada a canhota também, Marinho. Cirão rachou a canhota aí, mas sim. Combinado. Ele quer, ele tá vendo todo mundo procurar na terceira via, ele quer se colocar lá na terceira via. Então, ele já tô, a imagem dele já veio pro centro, né? Não, não. Ele se afastou, botou o pompomzinho lá, todo assim, veio pra um lado mais, com a Bíblia na mão, rezando ali. Quem acredita que o Ciro Gomes virou esse santinho? O Conrado. Nosso contínuo do Conrado. Fernando Conrado. Opa, Fernando Conrado. Ele matou bem aqui, porque ele falou o seguinte, na verdade, quem foi a terceira via foi o Bolsonaro na outra eleição. Não, porque sempre eram os dois. Agora, por exemplo, a terceira via que a gente chama é o quê? Polarizou Bolsonaro e Lula. Quem entrar ali é a terceira via. Só que o que acontece? O Cirão, o Cirão é um cara visto pelos progressistas. No caso, Daniel Zucker, uma pessoa assim, que não sabe se sente. Sou mais Sérgio Molho. Ele é um cara que ele tá entre Sérgio Moro, o Sérgio Moro e o Ciro Gomes. Então, é um negócio absurdo, porque é... Sérgio Gomes é um cara que é a favor da intervenção estatal geral. Então, mas você acha que cabe aí? Porque tá muito confuso. Tem o Calça, tem o Calça que diz que não ia. Tem o Sérgio Moro, tá muito confuso essa terceira via. Que apito, vai. Tá todo mundo querendo se posicionar nesse local. Porque tem muita gente indecisa. Isso. Tem muita gente que não quer nem o Bolsonaro e nem... Eu vou te falar, tem metade do eleitorado que tá indeciso. Tá, é isso aí. Metade, uns 50%. E não tem nome, na sua opinião? Ninguém capaz de tirar, de ter mais voto que Bolsonaro ou Lula. Não tem. Hoje não tem. Quem? O Calça, aqui em São Paulo, ele é odiado. Ele pode ter voto fora de São Paulo, porque ele faz o marketing que ele é ótimo. Mas quem mexe nesse baralho? O Calça tá subindo. O Calça tá subindo. Aqui em São Paulo, vou te falar quem tá liderando aqui em São Paulo. O Alckmin. Eu sei que eu rodei... Não, mas governador. Governador. O Alckmin pra presidente tem 2%. Sim, ninguém tirou. É um proxy do Estado de São Paulo. Se o Alckmin tem mais voto no Estado de São Paulo, o Dória não consegue emplacar o candidato dele. Que é o Rodrigo Garcia. Não consegue. O Faquinho e o Sérgio Moro. E o Mônio? O Sérgio Moro, assim, tem uma parte das pessoas que ainda imagina, mas também não é um nome nacionalmente... Mas mexe no tabuleiro. Mexe no tabuleiro, porque você enfraque... Você cria um bolo ali. Mas o Sérgio Moro é o único que tira voto do Bolsonaro. Dizem que sim. Eu tô pra ver ainda, mas dizem que sim. Eu acredito que sim. O Moro? Sim, porque Ciro Gomes acredita que não tira voto do bolsonarista. Acho que o único que tira voto do Bolsonaro é o Sérgio Moro. Mas o Moro também é odiado pelos dois lados. Hoje o Moro não tá mais... Tiraria voto antes. O que depois encontra o Moro é que, de fato, ele ficou ao longo de todo o processo da Lava Jato em ultra-evidência e hiper-evidência no Jornal Nacional, no Prime Time. Então, assim, o conhecimento do nome dele já tá pacificado. Então, ou você já ama ele ou odeia ele. Mas ele teve uma defesa muito tímida do próprio legado. Exato. Ele deu uma hibernada. Mas, vamos ver. Eu acho o Ciro mais perigoso. Mas posso falar um negócio pra você? Eu acho mais perigoso. Porque ele sabe... Ele tem uma retórica muito melhor que o Moro. O Moro não sabe falar... Ele é muito tímido. Muito tímido. O Ciro tem uma retórica ótima. Sabe falar. Repare bem. Debatendo, ele é duro. Olha lá. Repare bem. Não é um cara fácil de debater. O cara que é economista, que é advogado. Então, não é fácil. Ele manja. Ele manja. Ele é bom. Tá muitos anos na política. Tá muitos anos na política. Mas eu posso falar um negócio pra você do Sérgio Molho. Diga. O Molho. O loiro. O Sérgio loiro. Vem aí e o bicho vai pegar. Então, você fala que ele não se defendeu do legado e tal, não sei o quê. Ele sacou o que é aquele Supremo. Se ele entrasse ali, se ele não desse essa recuada, ele ia tomar um nabo, meu amigo. Ali não dá. Ali, ali, meu amigo. Ali é. Ali você tem que fazer uma cartilha ali, ó. Boa observação. Boa observação. Lógico, cara. Porque o cara sabe. Ele olhou o jogo. O cara sabe como é que funciona. Visão de cima. É lógico. O cara sabe como é que funciona. Ele não é trouxa. Tá, mas... Você acha que o Sérgio Moro é trouxa? Não. Trouxa ele não é. Você acha que ele ia lá? Vê lá o que o cara tá prendendo aí. Até o faca se bobear aqui, ó. Ele sai daqui, ó. Seis horas da manhã estão batendo lá na sua porta. De novo, né? De novo, né? De novo. Duas vezes já tem. Então, ele... O Sérgio Moro... Como é que é sensação? Ele sabe como é que é o jogo. Falando, não foi tradução. Como é que é sensação, amigo? Aquela batida na porta seca. A primeira vez eu não esperava. Eu não tava entendendo nada. O que vocês vieram fazer aqui, não? Quem vem pegar teu celular. Na tua casa, velho. O que que é o... Em qual inquérito? E é de manhã mesmo? No fake news e depois no Atos. Antidemocráticos. Supostamente antidemocráticos. E é de manhã? Seis horas. Puta, igual o Testemunho de Jeová. Mas o pé de música no Fantasma. O Paim tá aí acordado. Nada, cinco e meio, os caras já estão lá embaixo. Já? Combina com o porteiro. Que tem que subir com uma testemunha, né? Seja Jeová, só pode ser. É, é. Porque... Mas, Faca, já que você disse que não tinha absolutamente nada, como é que você devolve, você processa a instituição? Agora não dá pra fazer nada, tem que acabar o inquérito, quer dizer, tem que ser arquivado. Depois dá pra buscar perdas de danos contra o Estado, né? Porque é um ato de Estado aquilo. Não dá pra você processar um agente. Você faz uma ação contra o Estado brasileiro, que depois tem direito de recurso contra... Isso aí é o seguinte, Faquinha, vai até 22. Ah, é. 22 acaba. 22 acaba. Octobre. Ninguém... Em outubro de 22 vai acabar aí esse negócio todo. Puta, que triste. Aí em janeiro de 23 começa de novo. É isso aí. É isso aí. É uma peineminha. Começa outra que não tem. O engraçado é que você monta um inquérito com um crime que não existe. Exatamente. O que é? Qual é o tipo penal? Ah, você está acusado de fake news. Peraí aqui. É calúnia? Você é calúnia? Por que até hoje não tem um processo por difamação na minha vida? E quem eles acusam não tem processo por difamação. É fake news. Você falou uma coisa que é mentira. Peraí, é mentira ou é você que não gosta? Entendeu? É a minha opinião. É isso. Mas isso está no seu BO, Faquinha. É, agora você vai lá. Você quer estar malandrando no Twitter. Tem só redes sociais do Faquinha. Isso. Vamos passar aqui, ó. Otávio Facuri aqui, presidente estadual do PTB. Você vai ser candidato ou não? Pré-candidato? Pré-candidato não. Pré-candidato? Pré-candidato. Tem vários candidatos aí. E vou dizer uma coisa para você. E só tem cara da direita, hein, Marinho? Cadê os nomes da esquerda? Esquerda não tem candidato novo, pô? Ué, pergunta para o nome da moça. Quem? Não, não é. Estou falando sério. Porque isso aí é tiro no pé. Ah, esquerda? Não. Foi tiro no pé. Renanzinho, ó. Tirou no pé. Fez campanha. Fica levando esses caras. É, então. Fica levando esses caras. O cara do chapéu também. O Zé Trovão. O Zé Trovão. O Zé Trovão. O Zé Trovão. O Zé Trovão, você é senador, olha o que ele quer. O careca. Está com o caminhão adesivado. O careca. O Zé Trovão. O Zé Trovão. É? É. É só do Dossu, velho. O Datena está se alinhando com o Ciro, hein? Está fazendo articulações diretas. Não, o Datena tem chance de ser eleger. Não, o Datena não sai de vice. Não sai. Não sai, não. Não sai nem ferrando. Estou tentando ele para o Senado. É só do Dossu, velho. É só do Dossu, velho. Na hora que ele vê, comparar o que ele ganha de senador com o que ele ganha fazendo o programa dele, bota as asinhas para fora, usa como poder de barganha com a Band, negocina um contrato maior e fim. Mas isso que o Emílio está falando é que não tem novas figuras que representam a esquerda. Não tem. Um Nicolas lá da esquerda. Não tem. O Nicolas vai ser candidato. O que tem é gente repaginando. Quer um exemplo? Poulos. O Poulos não está agora com a cara de... Mas ninguém compra. Um pãozinho. O Poulos é chapa tênis agora. É, chapa tênis. Mas ele está sempre no banco de reserva. Não compra porque para eleição fora dessa cidade ele não ganha. Mas dentro do estado de São Paulo, a próxima eleição para prefeito, ele vai para o segundo turno de novo. Com esse perfil que ele está, não tem mais Haddad, não tem... O Poulos gestor. O Poulos de Gomex, de não sei o que. Não, Poulos bonito. Poulos gestor. Como é Louis Vuitton? É, Giminha Louis Vuitton. Poulos de polo. Tem a foto dele subindo no jatinho, né? E a direita bolsonarista vai ter candidato para o governo de São Paulo, afinal? Que eu saiba, não. E o Tarcísio. Tem os pré-candidatos. O Tarcísio não, que acho que ele vai para Goiás. Mas tem os pré-candidatos. O Luiz Felipe, o Abram Weintraub. Tem outros aí, mas... É, tudo... Eu não sei se vai ter apoio do presidente. Mas o Bolsonaro também não fez ninguém, hein? É. Não, ele não está interessado, que eu saiba, em forçar a candidatura estadual de governador. O interesse dele é senador. Mas ele vai ter que fechar com o partido do grande, é porque as prefeitas... Por que conta isso aí? Conta isso aí. O Lula fazia bem. O que nós já falamos para ele? Não tem nenhum partido hoje que vai dar para ele 27 legendas de senador. Só o PTB. Não é você. Que está na mão do Roberto. Não, você acha que o PP vai dar para ele uma legenda? O Roberto já está preso ainda? Está, está no hospital. Está preso no hospital. Porra, que loucura, hein? Está com a tornozeleira no hospital tratando lá. Também, ele também fala merda, né? Ah, vai. Por falar? Ah, eu sei, eu sei. Ele pegou a arma falando... Não, mas ele não pegou a arma falando mal de ninguém. Ele pegou a arma... Ele não falou com a arma na mão, vou matar fulano. Só do chinês. Não, ele não falou. Quem falou que podia matar alguém com uma arma na mão era o Janot, lembra? Falou. Foi preso? Onde está o Janozinho? O Janot falou, por pouco, eu não peguei minha arma e fui lá dar um tiro na cabeça dele. Falou isso. Cadê o Janot, em fato? Por que não foi preso o Janot? Cadê o Janozinho, pô? Sumiu. Isso é. Quietinho. Está quietinho. No localizador. GPS. GPS. Então... Não, mas manda um abraço lá para o Jefferson. O Jefferson deu entrevistas maravilhosas aqui para a gente. Ele... Cantou já no programa. É, maravilhoso. Ele canta o marítono dele. Ele é bom, eu gosto, eu gosto. Muito bem. Ó, então a gente... Pô, prazer te conhecer. Obrigado por você ter vindo aqui hoje. Valeu, Faca. Faca. Valeu, obrigado. Pô, está aberto aí para você, para os canhoteiros também, para o Marinho também trazer o calcinha. Boa. Quem quiser. Democracia. Democracia. Corintiana. Conversamos aqui. Ó, conversamos. O programa de hoje eu recebi o Faca. Ô, Faca, afiado. Garfo, né? O cara está me chamando de garfo agora. Otávio Facuri, que conversou aqui com a gente. Para você seguir no Twitter, é o próprio Faca, Faca com K. O Facebook é o Faca. Você entra, tem todo o canal aí para você. E parece que é candidato. Candidato. Cheio. Cheio.